O tema 2 da unidade do volume 2, continuando o nosso assunto de origem e evolução, a origem das espécies e a evolução humana. O tema 2 vai falar da evolução no dia a dia. Neste tema, você vai conhecer os exemplos da influência da evolução de outros seres vivos na vida humana, percebendo vantagem e desvantagem que essa influência vai ocasionar. Vamos estudar também como o próprio ser humano, como nós nos orientamos nessa evolução, tanto da evolução que acontece de animais e plantas, e vamos saber como é que usamos as práticas de melhoramento que são chamadas de seleção artificial. No caso aqui também pode ser chamado de as técnicas de melhoramento genético que acontece para que possa ser mais reaproveitado tanto a evolução que ocorre nos animais como nos vegetais, para o nosso bem comum. Na página que vai falar da notícia de um jornal, página 104 da unidade 1, tema 2, que a notícia é seguir, o estado de São Paulo falando sobre saúde. Anvisa já prepara novo controle de antibiótico. Aí o que que quer dizer isso? Nessa reportagem da agência do estado, vamos dar uma lida que ela vai falar sobre os medicamentos e como esses medicamentos estão sendo controlados com registro de dados da receita e retenção da prescrição. Ou seja, a prescrição médica está sendo reduzida por conta de que? Está sendo mais controlada. Tanto devido à automedicação, como também para haver um controle maior, de não haver um exagero na quantidade de medicamentos que são vendidos e são consumidos. Porque de qualquer maneira esses antibióticos são drogas. Aí a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, já iniciou os trabalhos para incluir os antibióticos no sistema de medicamento de uso controlado. A informação foi divulgada pela agência no estado de São Paulo e a intenção é que realmente esses antibióticos passem a ser controlados. Afirmou Márcio Gonçalves de Oliveira, que é a coordenadora do sistema que participou de reunião sobre o uso racional das drogas com diferentes entidades do setor de saúde. De acordo com o diretor-presidente da Anvisa, o de seu Raposo de Melo, os antibióticos passarão a ser controlados com registro de dados da receita e retenção da prescrição ou de uma cópia, como já ocorre, por exemplo, com psicotrópicos, que é aqueles medicamentos, aquelas drogas comprimidas de uso para doenças mentais. Segundo o Melo, a mudança ocorrerá até o fim do ano e auxiliará no combate à resistência bacteriana a essas drogas, relacionada ao mau uso do medicamento. Calcula-se que em até 40% dos casos, bactérias causadoras de infecções urinárias já serão resistentes a um dos tipos de antibióticos. Aí essa reportagem foi do estado de São Paulo, dia 18 de junho de 2009. Esta medida, em 2009, está em vigor desde 2010. E é possível que você já tenha passado pela experiência de ter uma receita de antibióticos retida pela farmácia. Ou seja, se antes a farmácia vendia um medicamento sem receita, agora ela não pode mais vender assim. Ela tem que ser prescrita por um médico com duas vias. Uma via vai ficar com a farmácia e outra... Não, uma via o médico vai fazer duas vias. Uma ela entrega para o paciente e esse paciente vai entregar uma na farmácia e mostrar lá quem foi o médico e receitou o remédio. Por que aconteceu isso? Devido a muitas pessoas que se automeducavam, tomavam de forma exagerada esses medicamentos e com o tempo, por ser antibiótico, antibiótico lida com bactérias. Essas bactérias ganharam resistência. Ou seja, medicamentos que antigamente serviam para matar bactérias, de tanto usar, ganham resistência e não servem mais para combater essas bactérias que causam doenças, bacteriose. Então, a solução que a Anvisa teve foi essa, de reter a receita e a prescrição ser de uso controlado. Em sua opinião, por que existe essa preocupação em relação ao controle de medicamento que antes podia ser comprado sem receita médica? O texto já vem claramente especificando, dizendo, né? O que você imagina ser resistência bacteriana ao uso de drogas? Quais suas implicações para a saúde? E também pergunto, em sua opinião, isso tem a ver com evolução, sim ou não? Evolução artificial tem a ver sim na evolução. Ou seja, aquelas bactérias, elas evoluíram e se tornaram o que? Mais resistentes. Resistentes àqueles medicamentos que antes matavam, elas já não matam mais. Elas se tornaram mais fortes. Elas entraram em mutação. Já a seleção artificial. O que seria essa seleção artificial? Tem a seleção natural, lá do Darwin, que foi ele o descobridor, né? Ele que fez essa descoberta. Mas também existe a seleção artificial. No caso da seleção artificial, há milhares de anos, os seres humanos têm feito o quê? Domesticado animais, plantas e outros seres vivos para o seu uso, né? Para a utilidade, para a nossa utilidade. E ao domesticá-lo, também se promove o desenvolvimento de diferentes variedades ou raças. Uma vez que se selecionam os cruzamentos que serão realizados, escolhendo os indivíduos que possuem características que interessam de maneira que a prole, a prole é os filhos, a prole mantém essas características e elas se tornem frequentes na população de seres vivos domesticados. Aí, um exemplo que podemos dar é quando faz o cultivo de repouro, de vegetais. Tanto o repouro como o brócolis e a couve-flor, elas podem ser cultivadas a partir do que é mostrado. De plantas silvestres e plantas domésticas. Eu posso cultivar tanto essas plantas de forma doméstica, dentro da minha casa, no quintal da minha casa ou no laboratório, sendo cultivado também, na estufa. Ou também elas podem estar no seu ambiente natural, no caso, de forma silvestre. E em cada variedade, ela pode ser selecionada. E essa seleção artificial vai dar origem a outros seres, no caso das plantas, de forma diversificada. Aí, o exemplo aqui. O repouro, houve a supressão do comprimento entre nós, desse vegetal. O repouro crespo, houve a ampliação do tamanho das folhas dele. Já o couve-rábano, o reforço dos meristemas laterais, que é aqueles galhos que ficam entre a folha e a couve, a parte da planta em que vai ser plantada. A couve-flor, que já é de espécie ancestral, digamos assim. Ela vai ter flores, mas são flores estéreis. E o brócolis, que é uma supressão do desenvolvimento da flor. A flor do couve, comparada à flor do brócolis, ela tem a cor, tem a variedade, tem a supressão do tamanho em seres diferentes. E todos eles têm um ancestral comum, que vai ser quem, no caso aqui? No caso, vai ser a mostarda silvestre. Essa mostarda, ela vai dar origem de tanto a brócolis, couve-flor, repolho, repolho-crespo e couve-rábano. Só que vai ser cultivada por ser domesticada e vai haver um cruzamento fora do seu habitat natural, ou seja, um isolamento geográfico. Não é isso? Elas vão dar origem a novas espécies, mas não que seja, sim, espécie diferente. Novas espécies de couve, novas espécies de repolho, de brócolis, entendeu? Essa prática, ela é conhecida como seleção artificial, não é uma seleção natural. E com ela, é possível acontecer o quê? Por exemplo, obter animais que produzem mais leite, animais que têm mais carne ou lã, ou ainda, no caso do exemplo, plantas que tenham mais sementes. Outros exemplos de seleção artificial incluem a obtenção de alimentos, de sabor mais agradável ao paladar humano, ou com maior concentração de determinados nutrientes, além de selecionar as melhores características físicas de cães e cavalos para competição. Por que acontece isso? Porque há uma seleção artificial, há uma reprodução, isolamento tanto geográfico, como isolamento reprodutivo de determinadas raças, para que haja um beneficiamento, não para elas, mas para os seres humanos que vão se utilizar delas. Se a seleção artificial traz vantagem econômica, também é certo que há desvantagem. Ao selecionar apenas o cruzamento que interessa o ser humano, a variabilidade genética entre os indivíduos na população de organismos domesticados diminui. Isso é lógico, né? Pode beneficiar, trazer um aumento economicamente falando, mas de desvantagem vai haver uma diminuição desses indivíduos, né? Lembre-se de que é justamente a variabilidade genética que possibilita a adaptação dos seres vivos ao ambiente e sua evolução. Ao realizar a seleção artificial, o ser humano pode, por exemplo, favorecer o organismo pouco resistente a certas doenças. É o caso do que? Dos antibióticos. Os antibióticos, eles são um exemplo de como a seleção artificial pode voltar-se contra o ser humano, ou seja, é uma desvantagem. Os medicamentos que são os antibióticos, são substâncias químicas e elas servem para quê? Para eliminar bactérias sensíveis a ela. É tanto que o nome já diz, ó, antibiótico, antivida. Esta, como é que ela acontece? Algumas dessas bactérias são causadoras de diversas doenças. Infecções, por exemplo, infecções da garganta, infecções do ouvido. Quando uma pessoa faz uso de antibiótico, está modificando o ambiente onde vivem essas populações de bactérias, que desejam eliminar. Pois, introduz nesse ambiente, no caso, o corpo, uma substância que não existia antes. E ao modificá-la, no entanto, são selecionados indivíduos que apresentam mutações e que, por isso, se tornam resistentes à substância. Os indivíduos resistentes, eles sobrevivem e transmitem suas mutações aos descendentes. Ou seja, bactérias que dão origem a novas bactérias, essas novas bactérias vão nascer mais resistentes a esses antibióticos. E vai promover o quê? Promove-se, portanto, o crescimento de populações resistentes às drogas utilizadas, que, consequentemente, perdem a sua eficácia. Um exemplo aqui, podemos citar, no caso que falou, medicamentos que é bom para a dor na garganta. A moxilina. A moxilina é um antibiótico usado para a inflamação. Muitas pessoas utilizam para a inflamação da garganta e tem bons resultados. Mas, era vendido, às vezes, sem receita médica, às vezes, comprado até em farmácia, sem nenhum controle, nenhuma receita, o que aconteceu? Para algumas pessoas, tomar a moxilina já não vai mais servir para matar as bactérias causadoras da inflamação da garganta. Por que isso? Porque se tornou resistente a esse medicamento. De tanto tomar, de tanto, qualquer dor na garganta, começaram a tomar a moxilina, a moxilina já não vai mais servir. Porque ela se tornou uma droga que perdeu sua eficácia devido a ter sido usado muito. Frequentemente, está sendo usado, aí perdeu a eficácia porque as bactérias que causavam a dor de garganta, ela se tornou-se o que? Mais resistente, né? Houve uma mutação e os descendentes que nasceram dessas bactérias foram descendentes com mais resistência ao medicamento. Atividade 1 vai falar da seleção de algumas pragas e fala dos pesticidas. Fala assim, os pesticidas são substâncias utilizadas para a eliminação de pragas, por exemplo, insetos, fungos e ervas daninhas, que seriam prejudiciais à prática da agricultura, diminuindo a produção da lavoura. Pode ser lavoura de arroz, de milho, de feijão. Entretanto, nota-se que essa substância, os pesticidas, têm perdido a sua eficácia, pois muitas das pragas não são afetadas por ela. Aí aqui pede, explique o que pode ter acontecido para que os pesticidas tenham perdido a sua eficácia no controle das pragas. Fazendo um comparativo com os antibióticos, seria a mesma coisa, né? Tanto os pesticidas como os antibióticos, de tanto serem usados, com o tempo, o que aconteceu? Essas pragas, aqui no caso dos insetos e fungos e a erva daninha, que estavam prejudicando a lavoura, esses pesticidas não têm mais eficácia por conta que as pragas se tornaram resistentes a eles. de tanto ser utilizados e foram utilizados com tanta frequência que os descendentes dessas pragas, os seres que foram nascidos dessas pragas, dos que sobreviveram, lógico, né? Que a espécie precisa para matar elas. Eles nasceram com mais resistência, houve uma mutação e dessa mutação, essa modificação genética, eles nasceram com mais resistência aos pesticidas que eram utilizados. Ganharam resistência e não houve mais a eficácia para o controle dessa praga. E qual seria a solução agora? Ou um pesticida mais forte, mais potente, ou o uso controlado de um outro tipo de alternativa para que possa haver a utilização no combate a essa praga que estava destruindo a lavoura nessa prática da agrícola, né? Com esses agricultores. Diversas raças de cachorros também são frutos de seleção artificial. realizadas pelo ser humano, ao escolher para cruzar entre si, indivíduos com determinadas características. Você certamente conhece algumas dessas raças e sabe que elas apresentam grande variação entre si. Aí pergunta, né? Em sua opinião, o que acontecerá se o ser humano parar de praticar seleção artificial e essas diferentes raças de cães puderem cruzar-se livremente? O que será que vai acontecer? Será que isso vai trazer benefício ou vai ser algo que vai trazer malefício para a sociedade, para os seres humanos em si? Será que cruzar raças de animais, de cachorro, de gado, através das seleções artificiais, é algo bom ou algo ruim para a população? E se não mais fizer isso, se deixar de haver a seleção artificial e deixar somente a seleção natural agir, o que será que poderá acontecer? Porque nós vimos muito, através, digamos, da inseminação artificial, muitas raças de animais, por exemplo, cachorros de raças que são até vendidos de forma cara, muito deles é usado a seleção artificial juntamente com a inseminação artificial feita em laboratório, para que veja o número mais aumentado de raça e essas raças possam ser vendidas nos pet shops para as pessoas que gostam de determinado tipo de animais poderem comprar, ou seja, usado de forma livre comercialmente. Mas se essa prática deixar de existir e os animais viverem livremente, cruzando e de forma de seleção natural, o que é que pode acontecer, na sua opinião? Será que isso vai ser bom para os animais, lógico, ou bom para nós, seres humanos? O que seria, assim, dando a opinião? Seria uma prática legal, uma prática boa, ou seria uma prática... Eu acho que eles já estão acostumados a ver determinado tipo de raça que se usaram entre si e originaram espécies novas, raças novas de cães, de gatos, que são vendidos, são mais bonitos, a pelagem melhor, mas, por outro lado, tem uma certa desvantagem. Se deixar de ter essa parte comercial, vai haver muita perda econômica, vai haver também uma variabilidade genética ou vai, porque os animais vão ter a seleção natural, se cruzar entre si. Mas, botando uma balança, tanto as vantagens como as desvantagens, o que seria mais conveniente? O que seria mais... Eu não falo nem em leis legalmente, né? Mas, o que seria mais vantajoso e o que não seria desvantajoso numa situação dessa? Cabe a nós pensar sobre o que é vantajoso ou não nessa parte de seleção natural e seleção artificial, nesse tema de evolução no dia a dia em que a gente está tratando. Porque tanto um como a outro, digamos assim, é importante... É, há uma grande vantagem de ter acontecido a seleção artificial feita nos laboratórios, mas a seleção natural, estudada lá dentro do darwinismo, que não deixou ainda de existir, porque tem o neodarwinismo, também é uma prática que ainda continua acontecendo, mas as duas, comparando as duas, qual delas há uma vantagem e há uma desvantagem em jogo? Qual delas duas pode continuar e outra pode deixar de existir? É uma coisa a se refletir, né? A se pensar, porque trata-se da evolução, não só da espécie dos seres vivos, mas também da nossa espécie, a espécie humana, junto com todas as espécies que habitam a face da Terra, a espécie de todos os que têm o habitat aqui no nosso meio ambiente, o ambiente terrestre, o ambiente natural em que vivemos. Se há seleção artificial, traz vantagens econômicas também, é certo que há desvantagem, né? Quando a gente seleciona apenas o cruzamento que interessa ao ser humano, no caso, um antibiótico, ou então, um pesticida para alguma praga, só utilizando as plantações, a variabilidade genética entre os indivíduos dessa população, de organismo domesticado, vai diminuir. Lembre-se de que é justamente a variabilidade genética que possibilita a adaptação dos seres vivos ao ambiente e sua evolução, que é o assunto que a gente está tratando no tema 2, dessa unidade que fala sobre a origem da vida e evolução. E ao realizar a seleção artificial, o ser humano pode, por exemplo, favorecer o organismo pouco resistente a certa doença, que é, no caso, o exemplo dos antibióticos, como eu estava falando, é que são um exemplo de como a seleção artificial pode voltar-se contra o ser humano. Os antibióticos, esses medicamentos que são usados para matar bactérias, doenças causadas por bactéria, bacteriose, são substâncias químicas que eliminam, ele vai eliminar as bactérias que são sensíveis a elas. Algumas dessas bactérias são causadoras de diversas infecções, como a inflexão da garganta, que eu citei o exemplo da amoxilina, que é um medicamento, um antibiótico que é bactericida, ele vai matar a bactéria que está causando aquela inflamação na garganta. E quando essa pessoa usa esse medicamento de forma frequente, com o tempo ela vai se tornar resistente, a bactéria, se ela não melhorar, cada crise que ela tiver na garganta vai se tornar resistente de tanto ter tomado o mesmo medicamento. Aí, no caso, amoxilina, uma outra, tetraciclina, um outro medicamento que seria bom para o tratamento, já não vai mais servir, devido à grande quantidade do uso do medicamento, tornou-se resistente. Não é isso? No caso, também acontece quando estamos selecionando pragas, as pragas que afetam a agricultura. Para haver esse controle biológico, se usar muitas vezes o perticida, algumas bactérias, alguns fungos, algumas pragas que estão afetando aquela plantação, podem tanto se tornar resistentes devido a alguma mutação, como também pode, quando haver a reprodução delas, passar para o seu descendente, nascer novas pragas, mais resistentes, e esse perticida, talvez, não vai mais servir e vai ter que ser usado no outro mais forte, mais potente. Música Música Legenda Adriana Zanotto